Olá, meus amigos, aqui quem fala é Anderson Oliveira, sou o Pachá Grandeza, não esqueci de esconder o povoado de novo sítio. Venho aqui falar do meu grande amigo Rogério Coelho, esse cara que entrou em minha vida em um dos momentos mais difíceis, quando eu descobri que possui uma cardiopatia congênita, que quer abandonar o trabalho dos todos, e começar uma corrida em busca de uma cirurgia. Diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Foi quando o Rogério me procurou, fez duas tentativas, na segunda eu aceitei para São Paulo com ele fazer a cirurgia, hoje eu estou aqui, graças a Deus, cinco anos e meio depois, hoje eu sou estudante da Universidade Federal da Bahia, do curso de Engenheiro de Minas, Estou no último semestre e minha vida mudou bastante, depois que eu conheci o Rogério, esse grande amigo, cara verdadeiro, que sempre me mostrou o caráter, a personalidade, e venho aqui pedir a vocês que votem nesse cara aí que é homem de qualidade e de caráter, ok? É muito fácil votar em o Rogério, um, dois, três, quatro, cinco. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Acompanha. Acompanha. Acompanha.